Gabriel Medina e Yasmin Brune deixaram de se seguir nas redes sociais. Vale lembrar que, há pouco tempo, a modelo havia voltado a seguir o ex após boatos de affair do atleta com Isis Valverde. Gabriel Medina e Yasmin Brune não se seguem mais nas redes sociais. O atleta seguia a ex no Instagram e deu um follow nela recentemente. Já a modelo havia deixado de seguir Medina logo após a separação, voltou atrás dias e depois, agora, também retribuiu um follow. Os dois anunciaram o término em janeiro. Mesmo sem seguir Yasmin, Medina ainda segue o ex-cunhado, Antônio Brune. Quem demonstrou que a relação com os familiares do ex também está intacta foi a modelo, que continua seguindo os irmãos de Medina, Sofia e Felipe, além da cunhada do surfista, Bruna. Desde que se separou de Yasmin Brune, Gabriel Medina tem aproveitado a vida de solteiro. O surfista já foi visto em festas, viagens com amigos e até levantou rumores de novos affairs. Primeiro, Medina foi visto acompanhado de Vanessa Lopes. O surfista e a TikToker passaram um fim de semana juntos, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópolis. De acordo com informações de Fábio Oliveira, do Inoff, os dois também ficaram o tempo todos juntos durante uma festa de Karol Sampaio. Porém, o atleta teria pedido para não ser fotografado com a TikToker. Após os rumores, Vanessa se pronunciou e negou a Fer. Não posso estar perto de nenhum cara que o povo fala que é a Fer. Não gosto de estar em polêmica. Aprendi a lidar, mas sempre me trouxe ansiedade. É um saco estar as pessoas te julgando toda hora. Quem também foi apontada como a Fer do surfista foi Isis Valverde. De acordo com o perfil Gossip do Dia no Instagram, o surfista ficou hospedado na casa da Tris no Rio de Janeiro. Os dois levantaram as suspeitas de uma aproximação após começarem a se seguir no Instagram.